O que é o Senhor? O Espírito de Deus se cueva em este lugar Está aqui para o Senhor, o Senhor, o Senhor Está aqui para a vida Está aqui para a vida, o Espírito de Deus está aqui Agora diga-se o meu amor Vuelve-te em mim 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí